Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe, sobe! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. É o Balanço Geral! Balanço Geral, com o Niconé Desfelice. Exatamente! Aqui o combinado não sai, cara. A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Asso, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, Vale do Jequitinhonha. Uma faixa da Zona da Mata. Tá todo mundo com a gente aqui, junto, inspirado e abençoado. É o Leste e o Nordeste, né? Informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da TV Leste, a pioneira. Nós somos parte desse timaço da informação, ó. Pode vir, chega! Com vocês, Nicomé Desfelice. Isso mesmo! É o aqui e você aí. Parceria que deu certo. Não me abandone. Vem comigo! Quarta-feira, 10 de julho de 2024. E o BG já está no ar, senhoras e senhores. O BG de hoje é um BG especial. Sabia, Lamonier? Sabia, Nike? É sério! O Leonardo Porto, o Leo Porto, comemora 35 anos de TV Leste hoje? Não. Aplausos para esse moço. Se esse moço... Se esse moço não entende de TV Leste, se esse moço não entende de jornalismo, se esse moço não entende de bastidores de TV, nenhum de nós aqui entendemos. Hein? Ele é enjoado? Para de falar isso das pessoas, rapaz. A respeito. Leonardo Porto! Alô, Leo Porto! Tamo junto, garoto! Ai, vontade de chamar o Leo aqui para exibir ele na tela para a nossa audiência ir lá para o topo. Mas não dá, né? É, não está combinado. Ele não pode aparecer. Valeu, Leo! Tamo junto! O BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera que fica no Pico da Bituruna mostrando o GV Shopping onde nós vamos à tarde comprar presente para presentear o Leo Porto pelos 35 anos de TV. A pessoa tem que ganhar um presente aí. Hã? É... Ô, Leo, você pode pegar lá uma coxinha na maiara para a minha conta, viu, Leo? Uma coxinha e um refrigerante. Esse é o meu presente pelos seus 35 anos aqui, hã? Dos quais eu faço parte em alguns anos já com você, né, Leo? Olha o GV Shopping aí, ó. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste mostrando... O que é que está mostrando? Hã? Não, as casas. Está mostrando o bairro Santo Antônio, ué. De frente, Leo Santo Antônio, ó. Do lado daquele alto do Santo Antônio ali está o Mãe de Deus. Lá do outro lado está o Altinópolis. A esquerda aqui, na esquerda da imagem, lá na extremidade vai chegar lá no Planalto, né, Vila Osanã, Palmeiras. À direita da imagem aqui, ó, você cortar para cá você vai sair lá no fundo de Cidade Nova, Morado Vale, que é a região toda lá. Lá no outro fundão, Santa Helena, aí você vira à direita e chega no Carapina. É... é... o nome desse bairro. O que é que aquilo lá, Lamoniê, vai fazer frio? Quando a nuvem fica do que jeito? A nuvem está sentindo frio, é mesmo. É... Temperatura pode chegar a 30 graus. Umidade relativa do ar varia entre 39 e 92%. Viva Santo Antônio! Viva aí o Altinópolis, o Mãe de Deus! Viva o Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio está cheio.